1993, CPI dos Anões do Orçamento O deputado João Alves explica como fez Fortuna Eu não tenho nada, não gosto nem de dólar, meu negócio é todo de cruzeiro Deus me ajudou e eu ganhei dinheiro 2005, CPI dos Correios O publicitário Duda Mendonça revela que recebia dinheiro no exterior Por campanhas pagas pelo PT Em um determinado momento o seu Marcos Valério chamou a Zilmar e disse assim Traz uma conta lá fora, ou traz a conta lá fora, ou não vai receber a grana 2015, CPI da Petrobras Eduardo Cunha nega ter contas no exterior Não tenho qualquer tipo de conta em qualquer lugar que não seja a conta que está declarada no meu imposto de renda 2019, CPI das Fake News Flávio Bolsonaro alerta que a investigação já começa com alvos pré-determinados A gente tem que tomar muito cuidado com os procedimentos que vamos tomar aqui nessa comissão Para que não estejamos aqui perdendo o nosso tempo Inclusive, presidente, já com alvos pré-determinados Sem haver também absolutamente nada contra os alvos Por exemplo, o vereador Carlos Bolsonaro Na arena do Congresso, as comissões parlamentares de inquérito historicamente provocam apreensão Vale a velha máxima Todo mundo sabe como começa, mas ninguém sabe como termina Agora não é diferente O governo tenta impedir que a CPI das Fake News vire arma contra o presidente, seus aliados e até seus filhos Em outra frente, trabalha para evitar a instalação da CPI dos Tribunais Superiores Quais são os danos que as CPIs podem causar ao governo? Como o Planalto e a oposição se mobilizam? Qual será o papel do centrão nas investigações? Esses são os temas do Ao Ponto de hoje Eu sou Carolina Moran, estou com Roberto Maltic E nós conversamos com a repórter de política Amanda Almeida E com o diretor da sucursal de Brasília, Paulo Celso Pereira O Ao Ponto é o podcast diário do Globo E está disponível no site do Jornal, no Spotify, no iTunes E nas demais plataformas de áudio Fique com a gente Amanda Almeida Quais são essas duas CPIs que viraram uma pedra no sapato do governo e por quê? Uma já está instalada e a outra existe uma tentativa de se instalar Mas nunca se consegue, né? Isso, Carol Hoje a CPI das Fake News A CPI já instalada é a que está dando muita dor de cabeça para o governo Ela foi criada com um dos objetivos de investigar o impulsionamento de mensagens falsas Nas eleições de 2018 As chamadas Fake News E como o presidente Jair Bolsonaro é alvo de investigação no Tribunal Superior Eleitoral Essa investigação foi autorizada pelo ministro Jorge Mussi Numa decisão dele que é corregedor do Tribunal Superior Eleitoral A base dele aqui no Congresso acha que a oposição quer usar essa CPI para atacar o presidente Para quem sabe até no fim produzir um relatório que peça a cassação da chapa do presidente Então essa CPI tem dado muita dor de cabeça para o governo Eles montaram uma tropa de choque na CPI para tentar monitorá-la A outra CPI é a CPI dos Tribunais Superiores No início do ano um grupo de senadores tentou instalar essa CPI Só que não conseguiu Hoje a gente precisa de 27 assinaturas para instalar a CPI E já foi muito difícil atingi-las Porque não só o governo, mas nesse caso também Uma parte grande da oposição não quer essa CPI Não quer entrar em conflito com o judiciário Ninguém tem interesse nisso Então foi difícil conseguir o número E depois que eles conseguiram O presidente Davi Alcolumbre Por ofício Descartou a CPI Sob a alegação de que o regimento interno do Senado Proíbe a investigação de atribuições do judiciário É assegurado na Constituição A proibição da investigação do poder judiciário É claro isso Por hora tinham desistido E agora estão tentando instalar de novo Mas com a mesma dificuldade Vamos começar pela CPI das fake news Essa que já teve apresentação inclusive do plano de trabalho Pela relatora, a deputada Lidice da Mata Por que o governo acredita que um dos alvos É o próprio vereador Carlos Bolsonaro? Bom, o vereador Carlos Bolsonaro É de conhecimento público Que ele comandou a campanha Nas redes sociais do presidente Jair Bolsonaro Então, como a CPI tem o objetivo De investigar o suposto impulsionamento De mensagens falsas Na campanha eleitoral de 2018 Logo, todo mundo voltou os olhos Para o Carlos Bolsonaro O presidente do colegiado O senador Rângelo Coronel Deu uma entrevista na Bahia Em que ele foi questionado Sobre a situação do Carlos Bolsonaro Se ele podia ser convocado E nessa entrevista O Ângelo confirmou Que ele pode ser convocado A primeira pergunta O presidente da CPI Fará A obra do Carlos Bolsonaro É uma pergunta muito simples Você usou fake news Para depreciar adversário Aí ele disse Você vai jurar Que você está falando a verdade Porque eu vou dizer Se você mentir Eu posso te dar voz de prisão E eles vão tentar impedir A convocação do Carlos? Sim Eles montaram uma tropa de choque Na CPI Tem oito parlamentares do PSL Inclusive dois filhos do presidente Em princípio só o Flávio Participaria da CPI E quando eles viram Que o clima ia ser ruim Colocaram o Eduardo também E quando Ainda não há requerimento Para convocar o Carlos Bolsonaro Mas se houver Eles estarão lá Para tentar derrubar Essa convocação Isso vai depender muito Também de outros partidos Que têm bancada Têm assento lá na CPI Os ministros da articulação Política do governo Têm acompanhado E se for necessário Vão tentar Uma aproximação Com o Centrão Para tentar derrubar Essa CPI Porque os parlamentares Do PSL Sozinhos Não darão conta Então eles precisam Trazer o Centrão Para eles O chefe da Casa Civil O ministro Onyx Lorenzoni Fez uma declaração Dizendo que o governo Não vai se Posicionar Não vai interferir Nos assuntos Do Congresso Fica no âmbito Do parlamento O parlamento Tem autonomia Independência Para fazer Tudo aquilo Que ele julgar Que tem que fazer Mas a gente sabe Que a história É um pouco diferente Né Amanda? Sim O discurso para fora É esse De que o Congresso Tem uma autonomia Independência Isso é um assunto Do Congresso Não é O governo Não interfere Mas a gente sabe Que no dia a dia Os líderes De governo Os ministros Estão aqui O tempo inteiro Com reuniões parlamentares Nessas reuniões São discutidas Várias estratégias De aproximação É Se promete Portas abertas No ministério Que é muita coisa Para alguns parlamentares Que querem levar Um prefeito Para conversar com o ministro Se discute cargos Se discute verbas Liberação De emendas parlamentares E o governo Vai fazer o possível Se essa CPI Caminhar realmente Para a convocação De Carlos Bolsonaro Para entrar nessa questão Mais das eleições De 2018 Com o alvo Do Jair Bolsonaro Eles vão fazer De tudo Para barrar Essas convocações Agora Amanda Falando da outra CPI Que é a CPI Dos tribunais superiores Essa que não está Instalada ainda Por que ela virou Uma dor de cabeça Para o governo O senador Flávio Bolsonaro Foi o único Da bancada Do PSL Que não assinou O requerimento Para a instalação Dessa comissão Sim Essa questão Da CPI Do judiciário Ela é um pouco Mais complicada Porque já se tentou Instalar em outros governos A verdade é que Aqui no Congresso A maior parte Do Congresso Não quer problema Com o judiciário Não quer uma indisposição Com um poder Que pode eventualmente Julgá-lo A turma que tem levantado Essa CPI É a turma Que a gente chama Aqui no Congresso De lava-jatistas São os deputados E senadores Que foram eleitos Com essa bandeira De combate à corrupção De apoio à lava-jato O governo Não quer uma indisposição Com o Supremo Por questão de relacionamento Entre os poderes Além disso Tem a questão Do Flávio Bolsonaro Investigado Aí por suposto Racha No salário De funcionários Da Assembleia Legislativa Eles não sabem Como que vai caminhar Essa história do Flávio E não querem Uma indisposição Com o poder judiciário Além de ser uma coisa Questionável Você começar a entrar No mérito Das decisões De cada De cada ministro É uma coisa Que se discute Eu não tenho A menor dúvida Que isso toca fogo No país Todo mundo sabe Como começa E ninguém sabe Como termina Uma CPI O senador Major Olímpio Chegou a defender Inclusive a saída Do filho do presidente Do partido Disse que não havia Deliberação No partido Contrária A realização Eu e as duas Senadoras Do partido Assinamos Esse requerimento De CPI De forma Consciente E responsável A senadora Selma Arruda Também já ameaçou Sair da legenda Por causa Desse posicionamento Do Flávio Bolsonaro Então é um racha Bastante exposto Né? Isso A senadora Juíza Selma Inclusive já anunciou Que vai para outro partido Vai para o Podemos E ela acusou Em entrevistas O senador Flávio Bolsonaro De ter até gritado Com ela Para que ela tirasse A assinatura Dessa CPI Parte da bancada Do PSL Foi eleita Com essa pauta De acabar Com as imoralidades No país E nessas conversas Volta e meia Eles apontam As ações Do Supremo Tribunal Federal Que eles julgam Questionáveis Então Para o público De fora Para o eleitor Para eles É importante Sustentar Esse discurso Quer dizer É uma evidência Uma amostra De um início De racha Entre bolsonaristas E lavajatistas Amanda Sim Com certeza A gente tem visto Isso aqui Isso vem Os lavajatistas Aqui também Muito Muito ligados Ao ministro Sérgio Moro Estão vendo O desgaste Do ministro Também no governo Eu dou liberdade Para os ministros Todos Mas quem manda Sou eu Eles já sentiram Esse desgaste Do Moro Já sentiram Essa atuação Do governo Contra uma CPI Desse tipo Então eles estão Realmente começando A se afastar O mais provável É que o PSL Acabe isolado E contrariando E contrariando A opinião Protocolado Fiquem isolados Amanda Muito obrigada Pela participação Até a próxima Obrigada Valeu Amanda Paulo Celso Pereira A cobertura de CPI É extremamente complicada Porque você nunca sabe O que vai ser dito Naquele dia Você pode ficar Seis horas ali Esperando E nada acontecer Porém Em alguns casos Como a literatura É fata Em exemplos Essas seis horas Geram história É A gente teve Viveu nos últimos anos Eu acho que sobretudo Desde Se a gente lembrar bem Desde 2005 Para falar das mais recentes Não sou melhor Do que nenhum dos senhores Não sou melhor Do que nenhuma das senhoras Sou igual Os que aqui se arrostam Os juízes Eu vou questionar um por um Vamos ver Se as práticas São diferentes Daqueles que vão querer Levantar a voz contra mim E lá para a CPI Dos anões do orçamento Que ainda na década de 90 Mas Mas sempre é um momento De De muita atividade Parlamentar Né Moutique Eu acho que É É aquele bordão Que todo mundo conhece Que CPI Sabe-se como começa Mas não se sabe Como termina É Mas mais do que isso É absolutamente Imprevisível O quanto de notícia Vai poder gerar Nos próximos meses É Especialmente Essa CPI Das fake news Que começa Com Fatos pontuais Mas É A gente Vige um mundo Hoje Muito Em que o debate Sobre fake news É um debate Muito presente Tanto aqui Quanto no exterior E que Há várias nuances De todos os partidos Especialmente A partir do uso Das fake news Nas redes sociais Que foi Um tanto Ampliado Na última eleição E o governo E o governo Vai se fragilizar Mas Aparentemente Não se está Tratando De Recursos Públicos Até O que se tem Visível É um debate Sobre Violação Ou não Das regras Eleitorais É Só pra gente Revisitar Um pouquinho Passado Você mencionou 2005 2005 O congresso Estava ao mesmo tempo Com a CPI Dos Correios Que foi a CPI Mais importante Daquele período A CPI Do Mensalão Que ela acabou Chegando junto O que restou Dessas CPIs Foi um grande Escândalo A gente teve Por exemplo O caso Do Duda Mendonça Quando ali Ele falou Pela primeira vez Do envio de dinheiro Pro exterior E por aí vai Né PC É exatamente Aquele momento Que foi Simbólico Tanto Que muitas pessoas Se quer saberem Como reagir No momento Que ele admitiu Naquele momento Muitos parlamentares Até da base Do governo Do PT Achavam Que ali Tinha terminado No momento Em que o Duda Mendonça Admitiu Que recebeu Recursos no exterior Muita gente achou Que o governo Ou o período Do PT Na presidência Terminava ali No terceiro ano Do primeiro mandato Quero dizer a vocês Com toda franqueza Eu Me sinto traído Traído Por práticas Inaceitáveis Das quais Nunca Tive conhecimento As CPIs São parte Da Da história E talvez Da parte mais Animada Da história Política brasileira O que não necessariamente É algo positivo Porque são Comissões de inquérito Então a gente está falando Em geral De Suspeitas De crime Que não é Exatamente O norte Dessa CPI Das fake news Que a gente Vai tratar Aparentemente Aqui nos próximos meses Tem chance De ter grande Projeção Mas são Sempre Momentos Muito simbólicos Da nossa Crônica Política E as CPIs Também servem E já serviram Muito Inclusive Para que parlamentares Acabem usando Esse poder Dos requerimentos Da aprovação E rejeição De requerimentos Para fazer Barganhas E você tem Agora por exemplo No caso Da CPI Das fake news O centrão Podendo tomar Decisões importantes Sejam elas A favor Ou contra O governo Eu acho Que a gente Vai ter uma Grande novidade Na verdade Talvez Essa seja A grande novidade Da CPI Das fake news Na verdade Porque a novidade É o fato De você ter Um governo Sem base parlamentar O governo Do presidente Bolsonaro Tem uma base Parlamentar Formada Essencialmente Pelo PSL Que já não é Um partido Muito unitário E o partido Novo A gente pode dizer Que é um partido Que de fato Adere ao governo Em praticamente Todas as votações Fora eles Que somam Cerca de 60 Parlamentares Apenas 10% Do congresso O resto Não é base Do governo Bolsonaro E o presidente Bolsonaro Que não quis Criar essa base Parlamentar Vai viver agora A experiência De ter que Discutir Negociar Convencer O centrão E os partidos Da oposição Os partidos Da centro-direita Mesmo Tradicionais Como notoriamente O PSDB E o DEM É A atuar A seu lado CPI É muito Perigosa Porque você Pode abordar Por exemplo As questões Inevitavelmente Será um dos focos As questões Eleitorais Do presidente Bolsonaro É fato É fato Que a gente Sabe Que durante A eleição Do ano Passado Eleição Não é Exatamente Uma terra De Beatos Todos os partidos Que disputam Eleição Usam De Ataques Contra os Adversários Isso Não é Uma exclusividade Do presidente Bolsonaro Mas é fato Que ele usou E é inegável Que isso Vai ser Um dos pontos Centrais Porque ele ganhou A eleição E agora Ele vai ter Uma CPI No seu Na sua cola Ali Lhe importunando E trazendo De volta Esses temas Que tinham Se encerrado Aparentemente Em outubro No fato Ou fake De hoje A gente vai Analisar As declarações Do candidato Da presidência Pelo PSL Jair Bolsonaro Se o governo Vai conseguir Segurar O centrão Para formar Uma base O presidente Bolsonaro Relotou muito Em formar Uma base Parlamentar Mas a cada Dia que passa Ele vem Cedendo mais Ao fisiologismo As notícias De nomeações São diversas Especialmente Alimentadas Pelo presidente Do senado Davi Alcolumbre Que vem Tentando articular A nomeação Do deputado Eduardo Bolsonaro Para a embaixada Em Washington Como presidente Do senado Eu vou receber A mensagem Caminhar Para a comissão De relações exteriores E os senadores Irão na comissão Fazer essa batina E o plenário Vai decidir O presidente Bolsonaro Tem alguns desafios À frente agora Ele tem essa nomeação Do Eduardo Bolsonaro Que é difícil E agora Tem a CPI Também Em seu encalço Então são Várias frentes Que são muito Delicadas Para o governo E aparentemente O governo Começou de fato A ceder Ao fisiologismo Que o Palácio Ronaldo Se vangloriava Muito O presidente Bolsonaro Se vangloriava Muito De vir fazendo Tudo diferente E as notícias A cada dia que passa É uma nova nomeação Nos mesmos cargos Que historicamente Foram nomeados É fato Inegável Que o primeiro escalão Os ministérios Foram preservados De fato Os nomes dos ministros São nomes Poucos nomes São de vinculação Partidária Na verdade São mais De bancadas Temáticas Isso a gente fala Desde a transição Mas O segundo escalão Começou a ser Povoado Digamos assim Em troca De uma relação Melhor Digamos assim Com alguns setores Do congresso Paulo Celso Pereira Diretor da sucursal De Brasília Muito obrigado Um abraço Até mais PC Obrigado a você Carol Obrigado Maltique Esse foi o O Ponto de hoje Podcast diário Da redação do Globo Nessa conversa A gente conta com a participação De toda a equipe do Jornal As mesmas pessoas Que levam até você Informação e análise De qualidade Todos os dias O O Ponto está disponível No site do Jornal No Spotify No iTunes E demais plataformas de áudio E você entra em contato Com a gente Pelo e-mail Podcast Arroba o Globo Ponto com ponto BR Quer saber mais? Entre em O Globo Ponto com ponto BR E confira Todas as notícias E reportagens especiais A captação do áudio Ficou por conta Do Maurício Belli E a edição É do João Guilherme Lacerda Tchau Até mais Tchau 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 Tchau